We need you to rise up, rise up, we need you to rise up, rise up. Essa onda de conservadorismo que começou com o Trump está afetando a todos nós, e isso a nível mundial. Para nós, essa ação e ter essa espaço para expressar o descanso e a desprezação do que as coisas estão acontecendo, em negociação, jargon e não ação, eu acho que isso é o que nós estamos realmente tentando sair desse lugar.